Olá, eu sou a psicóloga Fernanda Forte Camp, do TRT Santa Catarina. Estamos começando mais um Saúde em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação do TRT, em parceria com a Coordenadoria de Saúde. O mês de outubro nos convida para nós refletirmos sobre prevenção do câncer de mama e o de novembro sobre o câncer de próstata. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto pouco discutido no tratamento do câncer, os fatores psicológicos envolvidos. Nós vamos explorar o processo de adoecimento do ponto de vista emocional e entender um pouco mais sobre essas questões que manifestam-se na perspectiva de gênero. E para compartilhar conosco a sua experiência no assunto, a nossa convidada é a psicóloga Débora Parisotto. Débora é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestalt terapia e psico-oncologista. Ela tem mais de 10 anos de experiência em assistência psico-oncológica hospitalar, atuando em ambulatório de adolescentes e adultos jovens. Débora, é um grande prazer te receber. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade para nós conversarmos sobre esse tema do processo emocional do adoecimento. Olá, é um prazer estar aqui também, falar sobre a saúde no sentido mais amplo, integral da palavra, entendendo a saúde como um estado de bem-estar. A gente fala sobre o bem-estar físico, emocional, social, enfim. Eu acho que a ideia do podcast também é de contribuir, de incentivar com cuidado e o olhar para a saúde das pessoas, tanto homens, mulheres, enfim, de uma forma que a gente siga falando sobre o diagnóstico precoce, mas também falar um pouquinho sobre os cuidados com as nossas emoções nesse atravessamento de um processo tão difícil que é relacionado ao adoecimento. E eu espero contribuir um pouquinho com um tema que, para mim, é tão importante. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, é comum que enfrente um processo emocional muito intenso. Nós podemos identificar as fases desse processo emocional desde o momento do diagnóstico até as diferentes etapas do tratamento? Quais seriam as principais características em cada uma dessas fases, Débora? Bom, até recentemente, a gente falava muito sobre as fases ou etapas relacionadas ao processo de luto no adoecimento. Hoje, nós já entendemos que esse processo emocional é uma experiência dinâmica, é contínua, ou seja, a partir do diagnóstico, tem uma jornada muito complexa onde a pessoa pode experimentar diferentes sentimentos e reflexões que se entrelaçam e a gente fala que existe inicialmente uma experiência singular para cada pessoa, ou seja, quando uma pessoa perde algo que até então é conhecido, nesse momento do adoecimento é a perda de um corpo saudável, a perda da autonomia, e nesse caso, então, a gente pode entender que existe o luto a partir da perda da saúde, do diagnóstico de câncer, e a reação de cada um é muito diferente. Isso varia de acordo com o significado que a pessoa dá a essa doença, a experiência do adoecimento ou a experiência do câncer para cada um. Eu posso citar aqui algumas emoções relacionadas ao impacto inicial desse luto, por exemplo, o choque, o medo, a angústia, a tristeza, a própria perda de identidade, da autonomia, do papel social que cada pessoa desempenha no momento do adoecimento, a perda do cabelo, das partes do corpo, muitas vezes, perda de planos, de atividades, de ciclos sociais. Eu quero ressaltar aqui que as emoções podem ser flutuantes também, o medo pode estar presente e, em seguida, uma sensação de muita esperança, de um fortalecimento acontecer. Em seguida, também, a pessoa pode se sentir invadida por uma tristeza, mas, posteriormente, ela sentir muita gratidão por receber cuidados, por ter um tratamento adequado, de qualidade. Enfim, esse é um processo de ajustamento muito particular, de muitos sentimentos envolvidos e muito ambivalentes e distintos para cada um. É bom saber, então, que há uma ambivalência de sentimentos e são flutuantes, que não existe uma linearidade. Uma segunda questão que nós temos aqui é saber que, realmente, o câncer impacta cada pessoa de forma única, como você falou. E, quando falamos de câncer de mama e câncer de próstata, há diferenças significativas entre homens e mulheres. Na sua experiência, quais são as principais diferenças nesse processo emocional entre uma paciente com câncer de mama e um paciente com câncer de próstata? Com essas diferenças em mentes, quais intervenções psicológicas podem ser mais eficazes para cada gênero? O impacto emocional do câncer, seja ele de mama ou de próstata, ele varia bastante entre os homens e mulheres. Então, refletindo essas diferenças, não apenas na experiência da doença, mas também nas expectativas sociais, nas questões de identidade, na forma como cada gênero lida com o estresse e com a sensação da vulnerabilidade, eu posso citar aqui algumas diferenças. Então, aqui, pensando na minha experiência profissional, para as mulheres, de forma geral, tem um grande impacto em relação aos estigmas que são relacionados à própria feminilidade. Então, o câncer de mama pode afetar muito a autoimagem, a identidade feminina, principalmente pela possibilidade da mastectomia. Então, a perda das mamas, que pode vir a acontecer ao longo do tratamento, também pelos aspectos relacionados à queda de cabelo, né, que é muito comum durante o processo de tratamento, a possível mudança do corpo, a vaidade, são implicações relacionadas à percepção individual e também social daquilo que é visto como feminino, né, e da sexualidade também. De forma geral, as mulheres, elas costumam ter uma rede de apoio mais próxima, de forma geral, né? Mesmo a gente sabendo que muitas vezes, durante o tratamento, possa existir o afastamento de algumas pessoas, o isolamento, é muito importante a gente pensar nessa rede de apoio, nos grupos, nas amizades, tudo isso pode facilitar bastante nesse processo. As mulheres, elas tendem a ser mais abertas, né, emocionalmente, então a gente acaba expressando um pouquinho mais as nossas emoções, aprendemos e somos permitidas muito mais ao longo da nossa vida, né? A gente tem um pouco mais de facilidade de buscar apoio emocional, e isso pode ser muito benéfico para o manejo do estresse, desses impactos emocionais. Nos homens, o câncer de próstata, ele pode impactar a percepção da masculinidade, né? Então, especialmente em relação à função sexual, assim como nas mulheres, também a própria fertilidade, os impactos relacionados à impotência sexual, à incontinência urinária, que são questões frequentemente relacionadas pelos homens, e que também afetam a autoestima. Nesse público masculino, eu acredito que geralmente existe uma maior dificuldade de buscar apoio do que acontece com as mulheres. Os homens, eles não têm tanta facilidade em expressar essa vulnerabilidade, entre aspas, as suas fraquezas, bem entre aspas, né, eu digo aspas douradas aqui, as fraquezas, e podem se isolar ainda mais, ou sofrer em silêncio, sofrer sozinhos. Eu penso que, se para nós mulheres, algumas das nossas experiências já parecem tão solitárias, mesmo que socialmente a gente seja mais encorajada a pedir ajuda, a compartilhar algumas coisas, como deve ser solitário e difícil para os homens, que crescem em ambientes, muitas vezes, onde expressar emoção é proibido. Por isso também que a gente pensa que o diagnóstico pode acontecer tardiamente por essa falta de apoio social, de expressão, possibilidade de expressão dessas emoções, por não existir tanto espaço de fala para esses homens compartilharem o que vivenciam, às vezes, com o seu próprio corpo. Então, é comum que os homens lidem com essa dor emocional de uma forma bastante intensa, levando uma probabilidade, às vezes, maior até de depressão, de ansiedade, de isolamento, quando eles não compartilham esses sentimentos. E, pensando um pouquinho sobre as intervenções psicológicas, eu penso em algumas questões bastante importantes. Uma delas é o grupo de apoio. Os grupos, muitas vezes, reúnem pessoas com experiências similares, semelhantes, parecidas, que podem ser bastante eficazes. Tanto proporcionar um espaço seguro para essa troca de experiências, e as pessoas se reconhecerem com outras pessoas no ambiente compartilhado. A psicoterapia individual também é uma ferramenta bastante reconhecida de intervenção, bastante eficaz, que pode auxiliar quem passa pelo adoecimento a identificar as emoções, a lidar com os pensamentos negativos relacionados à imagem corporal, autoestima, sexualidade, além de ser um espaço seguro, privado e sigiloso. Outro ponto também são as técnicas de relaxamento. Então, elas podem ser muito úteis para reduzir a ansiedade, promover o autocuidado, ajudar essas pessoas a lidarem com as incertezas do tratamento. Um ponto que eu gosto bastante é sobre educação e informação. Acredito que esse espaço que é proporcionado hoje aqui é uma forma e uma ferramenta de educação. Então, é um momento que se proporciona espaço com informação detalhada, muitas vezes, ajuda a reduzir a ansiedade, permite homens e mulheres a ficarem mais conscientes e mais ativos no seu processo de tratamento. A gente sai um pouquinho daquela fantasia, muitas vezes criada, sobre o espaço de adoecimento e tratamento, e fala sobre as possibilidades reais do que pode vir a acontecer. E o fortalecimento espiritual, eu também gosto de citar, que é reconhecido também como um excelente recurso para fortalecer mesmo a esperança durante todo esse processo. Eu acho que são alguns pontos importantes, daria para citar vários outros, mas acho que esses são fundamentais para se compartilhar e para fortalecer durante essa jornada oncológica. Nós ouvimos bastante recursos emocionais e dando prosseguimento. Além dessas diferenças de gênero, a idade também desempenha um papel importante. Como as questões psicológicas variam para as mulheres em idade reprodutiva e para mulheres que já estão na menopausa? E para os homens existe essa diferença, essas reflexões sobre as diferentes fases da vida? Sim, Fernanda. A idade é um fator que pode influenciar muito na experiência emocional das pessoas diagnosticadas com câncer, tanto em mulheres quanto em homens. E as questões psicológicas, elas podem variar bastante entre as diferentes faixas etárias. Então, quando a gente pensa sobre a fertilidade, por exemplo, a maternidade, a paternidade, também sobre o período de vida que aquela pessoa se encontra, o adoecimento pode acontecer com pessoas muito jovens, as crianças são um exemplo disso, e também com quem está no auge de algumas conquistas pessoais, alguém que acabou de entrar na universidade, alguém que conquistou um trabalho novo, muito desejado, alguém que está prestes a fazer uma construção familiar. Então, eu sempre reforço como é importante ter uma boa orientação médica, por exemplo, para cuidar de algumas questões relacionadas à fertilidade, ou a própria menopausa, por exemplo. Tanto na menopausa, como a maternidade, paternidade, enfim, o desejo de ser pai ou mãe, eles já são questões que podem estar associadas a uma série de mudanças emocionais por si só, e o câncer pode intensificar ainda mais esses sentimentos de vulnerabilidade. Então, por isso, é tão importante olhar para essas questões, reconhecer a existência de estresse nesse período e do que o estresse pode vir a causar, e também solicitar ajuda profissional, tanto médica, quanto psicológica, ou das relações sociais, enfim. Outro ponto, que eu acredito que é bastante importante, que acontece, também na velhice, no passar da idade, para alguns homens e mulheres mais velhas, o diagnóstico, muitas vezes, ele pode ser encarado como uma oportunidade de refletir sobre a vida, ou também de avaliar algumas realizações, de rever ou de pensar sobre arrependimentos ao longo da trajetória, mas também é muito comum a gente ouvir algumas falas como, ah, justo agora que eu ia aproveitar a vida, eu fiquei doente. Agora que eu estava planejando a minha aposentadoria, agora que os filhos saíram de casa, que eu ia fazer uma viagem sozinho com a minha companheira, a doença aconteceu. Então, em cada etapa da vida, sim, tem muitas interrupções de planos, de sonhos, e isso pode desencadear os processos emocionais muito diferentes para cada um, como inicialmente a gente já conversou aqui, e tanto na função dessas etapas, como na função e na forma de enfrentamento que cada pessoa possa vir a ter. É bom saber que há essas diferenças por faixa etária, Débora, e considerando também o nosso foco nas campanhas de outubro rosa e novembro azul, que são focos de prevenção do câncer de mama e de próstata, como nós podemos pensar em recursos psicológicos para apoiar os pacientes durante esse período? eu me refiro em especial a essas redes de apoio, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, os cuidadores, como pode ser ofertado esse suporte emocional de uma forma mais eficaz? Eu acredito bastante que essas campanhas, como outubro rosa, novembro azul, elas são essenciais para aumentar a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, de próstata, a gente tem outros meses ao longo do ano também que se referem a outras campanhas tão importantes, mas que também podem ser momentos emocionalmente desafiadores para quem já passa pelo diagnóstico, então é fundamental a gente pensar sim nos recursos psicológicos, nas formas de apoio que possam ser oferecidos por esses familiares, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, por outros cuidadores, e eu cito aqui mais uma vez os grupos de apoio, então nós temos grupos de apoio muito importantes que cuidam das pessoas e de familiares com câncer, as associações que trabalham com câncer, as sessões de psicoterapia, espiritualidade, religiosidade, a escuta ativa, então as pessoas que estão ao redor praticarem uma escuta mais empática e ativa, conscientizar sempre as empresas, os locais de trabalho, então sempre cuidando, claro, com as informações de qualidade, com as fontes confiáveis, em relação às pessoas ao redor, o apoio prático ele é muito importante por parte dos amigos e dos familiares, é sempre bem-vindo, então assim, ajudar com tarefas cotidianas, como acompanhar essa pessoa nas consultas médicas, oferecer alguma ajuda com as refeições, enfim, são várias as maneiras de permitir tanto um alívio do estresse, como um entendimento de que não se está sozinho, eu acho que uma das principais questões que a gente pode dizer em relação ao adoecimento é que a pessoa que está passando por esse processo não se perceba, não se sinta sozinha, entender que existe uma rede de apoio ativa e presente é fundamental no processo de tratamento, e também, algo que é extremamente importante, é respeitar o momento de silêncio e da individualidade de quem está passando também por esse processo, então é um misto de coisas, acho que tanto pensar nessa individualidade nos momentos de reflexão, momentos mais internos, individuais, entender que essa rede de apoio está presente e participativa. Nós conseguimos abordar um pouco as questões individuais desse processo de adoecimento e também a questão da rede de apoio. Esse tipo de apoio psicológico, ele pode influenciar no prognóstico do câncer? De que forma esse apoio contribui para o enfrentamento da doença? O suporte psicológico, ele tem um impacto muito significativo no enfrentamento, no prognóstico da doença, na forma como os pacientes lidam com o tratamento, na qualidade de vida, então os estudos hoje, eles sugerem que isso também influencia muito no prognóstico da doença. O suporte psicológico, ele é benéfico não só para os pacientes, mas também para toda a rede de apoio, como a gente está conversando aqui hoje, e quem também experimenta essa sensação de perda, de mudança brusca, de medo, é fundamental para aquilo que a gente chama da resiliência. Então, para o fortalecimento, para a forma que a pessoa passa pelo processo de adoecimento, melhora na adesão ao tratamento, então ajuda a reduzir o estresse, a desenvolver formas de enfrentamento, a ter habilidades mais seguras, auxilia na qualidade de vida. Então, eu gosto de reforçar que também é essencial que os sistemas de saúde, eles integrem o suporte psicológico como uma parte essencial desse cuidado que o paciente com câncer merece ter. E para encerrar essa nossa conversa, nós sabemos que muitas pessoas que estamos ouvindo agora podem estar buscando maneiras de lidar com o câncer de forma mais tranquila. Você poderia compartilhar conosco uma mensagem, uma orientação para quem está passando por esse processo ou conhece alguém que esteja passando? Para quem está passando pelo processo do câncer ou conhece alguém que está enfrentando essa jornada, está nesse atravessamento, eu diria, eu penso que atravessar o adoecimento, essa etapa de vida, pode ser uma experiência muito desafiadora, talvez uma das mais desafiadoras da vida. Além de se perceber nesse processo tão árduo, eu vejo que é fundamental a busca por ajuda, por apoio, tanto físico como emocional. Se permitir sentir aquilo que se sente, validar essas emoções, buscar pessoas e lugares de acolhimento e de suporte para essas emoções, buscar o apoio emocional, familiar, espiritual, aquilo que fizer sentido para cada um. Se possível, eu diria para encontrar pessoas dispostas a passarem ao seu lado por essa travessia. Então, pessoas que te encorajem, que te levem adiante, te respeitem. Eu acredito muito também na importância da informação de qualidade, como esse momento que a gente está oferecendo aqui hoje para falar sobre as emoções. A rede de apoio, cuidado, são fundamentais para atravessar essa experiência. É claro que como a gente fala sobre o processo individual de cada um, sobre os momentos que muitas vezes são solitários, mas muitas vezes aprender a pedir ajuda ou se permitir a pedir ajuda faz diferença no processo de tratamento. É isso. Fica aqui a minha solidariedade e o meu muito obrigado também por estar com vocês nesse momento. Gostaria de agradecer a psicóloga Débora por estar compartilhando conosco o seu conhecimento e espero que todo esse conhecimento compartilhado possa estar colaborando com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.